Música Nesta terça-feira os parlamentares votaram a proposta do deputado Márcio Canella que amplia o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha para as turmas de ensino médio de escolas públicas e privadas do Estado. O texto altera a lei de 2016 que tornou obrigatório o ensino desse conteúdo nas unidades da rede pública de ensino. De acordo com a proposta, professores devem passar por programas de capacitação e cartilhas devem ser confeccionadas em parceria com a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. O projeto foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Pessoas com deficiência visual podem ter o direito de receber dos fornecedores de produtos e serviços e das instituições financeiras os contratos de adesão e outros documentos em braile. De acordo com a proposta da deputada Marta Rocha, a solicitação deve ser gratuita e quem descumprir a lei pode ser multado com base no Código de Defesa do Consumidor. O projeto aprovado segue para análise do governador. Não é apenas entregar um documento. Cada vez que você recebe um documento, que de alguma maneira vai ser necessário para fazer prova em algum pedido que você fez em razão da sua vida profissional ou da sua vida social, o mínimo que a gente faz é conferir se os dados estão certos. Então, quando a gente pensa nisso com a pessoa com deficiência e atribui isso à linguagem do braile, é que a gente quer que essa pessoa com deficiência visual tenha o pleno exercício dessa função. Então, eu acho que é dar uma garantia do efetivo exercício da cidadania plena daquela pessoa portadora de uma deficiência visual. Pode ser criado no Rio um programa de recompensa permanente para todo cidadão que prestar informações ao Disque Denúncia ou ao Serviço de Inteligência da Polícia que levem à identificação e prisão de envolvidos no assassinato de policiais. De acordo com o texto do deputado Atila Nunes, a recompensa só deve ser paga após apuração que comprove a informação e não pode ser inferior a 100 salários mínimos. As despesas devem ser custeadas pelo Fundo Especial de Segurança Pública. A proposta segue para a segunda discussão. O policial em especial, ele não pode ficar dependendo do Disque Denúncia. Por isso, nós estamos trazendo o governo do Estado a ter um programa especial de recompensa para as pessoas, os cidadãos, que conseguirem dar informações para os assassinos de policiais. Com isso, é uma forma de você prestigiar a categoria policial, militar e civil, ao mesmo tempo em que você não fica dependendo do Disque Denúncia, que deve ter seus critérios para eventualmente recompensar quem dá algum tipo de informação sobre um assassino qualquer. Mas o de policial tem que ser específico para policial. A Comissão Especial de Fortalecimento e Ampliação da Indústria Naval e do Setor de Óleo e Gás no Estado do Rio vai ser prorrogada por mais 90 dias. Os parlamentares justificam o pedido por ser um tema complexo, que necessita de mais tempo para a coleta de informações. Shoppings, centros comerciais, cinemas, teatros, hotéis e outros estabelecimentos fechados com grande circulação de pessoas podem ser obrigados a adotar medidas de segurança para orientar frequentadores em eventuais situações de emergência. Alertas e avisos sonoros, contato com órgãos de controle estaduais e até avisos em língua estrangeira são algumas das medidas que estão previstas na proposta apresentada pelo deputado Carlos Macedo. O projeto aprovado em segunda discussão segue para análise do governador. Para reforçar essa segurança, que todos os grandes centros comerciais, aeroportos, onde haja concentração de pessoas, recebam avisos do poder público sobre a situação de emergência para que as pessoas, se puderem, aguardem naquele ambiente, aguardem no shopping center, aguardem no aeroporto, enfim, nos grandes centros de aglomeração, até que as pessoas não vão ser obrigadas a ficar. Não é isso, mas é avisar que o poder público orientou da situação de perigo por conta das chuvas. A lei que cria a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista pode ser alterada. Proposta da deputada Marina do MST acrescenta no texto em vigor a autorização para que pessoas com autismo ingressem em qualquer lugar, público ou privado, portando alimentos para consumo próprio, utensílios e objetos para uso pessoal. O projeto recebeu oito emendas e vai ser analisado pelas comissões. O projeto científico e o seu pós sistema física pela apória do P soitação de proteção dos direitos remancados. Mggiore que não precisa pesquisar, portando financeiro do poder público ou privado, quanto Ro zde 용a há também um bom 현재 para comer. Port에는 umṓo – é aspecto excedido. queora viaja. Oillon todo o dia a deseja levar funciona. Portanto é um mystiro tampo que não tem. Portanto, portanto vai deixar o a Strongarm.